E depois de uma semana de espera Tá aqui Nosso primeiro unboxing surpresa do canal Bom, então vamos lá Eu vou passar o estilete Lembrando, criançada, cuidado com o estilete em casa Se possível com supervisão de adultos Então a gente vai abrir a caixa aqui E vamos ver o que chegou pra nós aqui Caixa grande, né? Já dá pra ver que é coisa grande Eu quero agradecer imensamente aos Correios Pelo magnífico trabalho de conservação da minha caixa Muito bem tratado Parabéns aos Correios pelo serviço Pelo excelente atendimento Como sempre Ironia, é claro Mas tudo bem Vamos abrir isso aqui Lembrando que isso aqui é uma Uma encomenda nacional Nada da Tidamia, nem coisa do tipo É uma entreguinha nacional Vamos ver o que eles fizeram aqui Beleza Vamos abrir aqui pela lateral Beleza Caixa grande Bom, pelo menos Pelo menos o vendedor Aparentemente armazenou bem O produto Lembrando, isso aqui eu não comprei de loja Eu peguei de outro colecionador Certo? Aliás, colecionador não Acredito que seja uma mãe se desfazendo Do Brinquedo Ó Já veio aqui o Já veio o spoiler aqui Vamos deixar aqui no cantinho Vamos deixar aqui no cantinho Largar essa Coisarada de lado E tá aqui Meu Deus É grande, hein Eu vou dar um pause rápido Só pra eu poder Cortar o Que tiver de durex aqui Pra gente Não Não rolar muito Ó Vamos Tacar isso aqui fora E agora com vocês A Indominus Rex Da Primal Attack Show de bola Cara Só pra ele tá aqui Tá aqui A Indominus Rex Da Mattel Da Primal Attack Cara Eu tô muito feliz Por essa edição É É um dos dinossauros Mais valorizados Da Mattel E até o momento Um dos Dos raros Entre aspas Porque Realmente difícil No Brasil A gente conseguiu Uma Indominus Rex Mas no Brasil Ela tá bem rara Se achar E quando se acha Sempre em valores Bem Bem caros Como vocês viram Ela não veio na caixa Ela tá sem caixa Ela veio apenas Com o manual E eu sei que o manual Da Primal Attack Justamente pelo design Do manual Certo Ela também não veio Com a caixa É A caixa não Perdão Ela não veio com o card Dos dinos rivais É a mesma Dos dinos rivais Porém Relançada Na Primal Attack E ela não tem O dano de batalha Mas é claro Que vai ter review Desse bicho magnífico No canal Na semana que vem Então fiquem atentos Porque logo mais A gente volta Com mais uma review Aqui no canal Do Colecionador Jurássico Lembrando que Quarta-feira Nós vamos ter Nós vamos ter review Do Quais são Cautos De Jurássico Que o World Dominion Então é isso Até mais galera Fui Tchau